Espectro bom das suas manhãs de sábado Camaradinha, levantei, não é hora de ficar parado Crianças do mundo unidas, suas aventuras vão deslibertar Nada a perder e o futuro inteiro a conquistar A brisa é destruir o capitalismo A brisa é construir nosso corpo e risco A brisa é solidariedade de nós Crianças do mundo unidas A brisa é solidariedade de nós A brisa é solidariedade de nós